Reflete-te no espelho? Sugero sempre um sentimento, não é? Mais do que uma... Eu, por exemplo, devo dizer que não me dou com os espelhos estranhos, dou-me só com os espelhos de... Já tenho uma relação com eles, eles comigo, não é? Portanto, uma afetividade. E gosta da imagem desses espelhos amigos? Os meus sim, os meus sim, os outros nem tanto.